O depédo-lei número 201, barra 67 determina a leitura da debúncia protocolada sobre o número 71, barra 2003 da Secretaria da Câmara e a fase do Executivo Municipal. Quero pedir aos vereadores que lê a leitura ou se tem a assinatura ou se tem a assinatura ou se tem a assinatura? Não. Vereadora Dario? Não. Vereador Claudio? Não. Vereador Bárbara? Não, senhorita. Vereador Ricardo? Não. Vereador Luciano? Não. Vereador Bárbara Presidente? Não. Vereador Wilson? Eu acho que deve ser vindo. Então foi aprovado, reprovado, três, seis votos ao subimento da apreciação do pregado por força do discurso do artigo quinto, do depédo-lei número 201, barra 27, barra 27, barra de legislação do recitamento da denúncia protocolada sobre o número número 71, barra 23. De acordo com o senhor? Não. Não. Você vai ver a denúncia? Você vai ter pedido para não ver? A maioria que eu vou para não ver. Deputado, eu vou ver o que eu vou ver. Não. Não precisa aprovar o que eu vou ver. Não. Não, eu vou ver. Gente, vocês estavam prestando a dispensa na equipe. Então, eu vou ver. Não, vocês estão prestando não. Vocês não vão fazer uma despesa da leitura. Não, eu vou ver. Então, eu vou ver. O senhor quiser votar a apreciação na equipe. Não tem a apreciação na equipe. Não tem a apreciação na equipe. A dispensa da leitura. Quem quer que eu leia, vota sim. Não tem a apreciação na equipe. É, o artigo 5, dependendo da leitura. Se você fizer a leitura, eu coloco a bíblia da leitura. Quem quiser que eu leia da leitura, eu coloco a votação, pede a dispensa. O artigo da primeira tem que ser a bíblia. Entendeu? Mas a bíblia passa a votar, pede a dispensa. Não, eu não fiz motivo nenhum quando eu vi a denúncia, senhor presidente. Porque nós estamos aqui, eu acho que o público está por dentro, está acontecendo também. Então, eu vou colocar a implantação, aí fica... É, a denúncia é grande. 33 páginas. Então, vocês que querem que eu coloque a implantação, é, vocês e vocês. Dê o que nós. Então, eu coloco a leitura, eu vou colocar a leitura, porque eu não coloco a leitura, mas o que tem que ser certo. Então, eu vou colocar a leitura. Obrigado.